Pode começar. Eu sou Gisele Brandão. Gisele Nobres Brandão, muito mais conhecida por Gisele Brandão. E eu estou aqui no mundo, né, para levar alegria, para levar amor, para deixar legados. O mundo é um lugar de inúmeros aromas, cores e movimentos. Gisele Brandão A minha conexão com a perfumaria, né, ela começou quando eu era criança. Eu sempre gostei muito dos cheiros, dos cheiros das flores, né, do cheiro dos alimentos na feira, né, do cheiro do caldo de cana. Tudo isso mexe com os sentidos, né. E esses sentidos é que fazem com que a gente se conecte uns com os outros. Então, a minha função aí no mundo é essa conexão de pessoas e usar os cheiros como conector. Isso tudo que eu estou falando é uma conexão ainda muito pessoal, da minha vida, da minha história. Mas chegou um dado momento que o pessoal se uniu ao profissional. Eu fui trabalhar numa empresa de cosméticos com a categoria de perfumaria. E aí eu entrei em contato com outro universo dos cheiros, que é o universo da indústria, que está por trás disso, que é muito mais amplo do que a gente imagina. É muito maior do que a caixinha e o vidro que a gente vê na loja, né. Tem arte, tem psicologia, tem estudos, tem alquimia, tem engenheiros, tem muita psicologia, né, envolvida na criação desses cheiros maravilhosos que a gente vê no mercado. E aí, né, trabalhando muito tempo com perfume, quando a gente começa a desenvolver tudo de uma maneira mais industrial, a gente acaba se desconectando um pouco da essência. É muito curioso, porque a gente trabalha com essências e se desconecta dessa essência, quando você para de prestar atenção nos cheiros e só olha para o mercado. Nos últimos anos, né, nos últimos três anos da minha vida, eu não trabalhei mais diretamente com a perfumaria e eu voltei a me reconectar com ela, como eu me conectava quando eu era criança e quando eu era adolescente, percebendo muito mais os cheiros que estão à minha volta e percebendo a conexão que esses cheiros fazem de mim com as pessoas que estão ao meu redor. Há um ano atrás, né, a minha filha, ela é perita, né, em lançar desafios para a minha vida. Filhos são assim. Mas ela me falou, mamãe, eu quero uma oficina de perfumaria no meu aniversário. Eu já tinha feito oficina de jardinagem, né, oficina de desenho, de teatro, mas oficina de perfumaria eu nunca tinha escutado falar. Eu fui procurar no Google, né, oficina de perfumaria lá. Não, mamãe, você pode fazer a oficina. É para você fazer e ministrar essa oficina para as minhas amigas. Ela estava completando 12 anos, era uma festa do pijama com 12 meninas. E aí esse desafio, eu falei, o que eu vou falar para essas meninas? Ela falou, você fala isso para mim desde que eu nasci. É só você reproduzir. E aí eu pensei num conteúdo, quando eu penso na perfumaria, né, eu falo tanto que perfumaria é história, perfumaria é ciência, é alquimia, é engenharia. Então eu falei assim, eu vou colocar esse lado para essas meninas, né, que perfume é muito mais do que frasco e caixinha, né. E elas ficaram super surpresas com isso, com todo esse universo que tem por trás antes de um perfume ser lançado no mercado. Mas o que significa o termo perfumaria? Qual o efeito para você aí de casa, para o seu lar? Para você aí de casa, eu vou lançar aqui uma pergunta. O que é o perfume para você? E o que é o perfume na sua casa? São coisas diferentes, vou tentar dar uma explicadinha. O perfume para mim, né, ele é uma passagem para o mundo dos sonhos e das emoções. E através do perfume, a gente impacta com beleza quem está ao nosso redor. Para o nosso lar, né, a nossa casa, ela já tem um cheirinho próprio. Toda casa tem um cheiro, que é o cheiro das pessoas que estão ali dentro. É o cheiro do que está saindo do forno, se é um bolinho de chocolate, se é um bolinho de cenoura, né. Dos temperos que são utilizados naquele ambiente, né. E muitas vezes a gente não percebe que a nossa casa tem esse cheirinho. Outra coisa, quando a gente vai falar da nossa casa, ou às vezes criar uma ambientação, a gente contrata um decorador, um arquiteto, pensa nos móveis e não pensa no cheiro da casa. Então, o que que harmonizaria com esse cheiro que é já natural dela, né? O que que eu posso trazer, né, no olfativo do meu lar, que possa trazer mais alegria, mais tranquilidade, mais energia. Cada ambiente, às vezes, está precisando de uma atenção diferente. E os cheiros, eles são capazes também, né, de conectar e trazer esse equilíbrio para cada ambiente da nossa casa. Então, com isso, né, além da oficina Meu Perfume, eu tenho uma oficina que chama Minha Casa Perfumada, né. Que também vai do olhar e do sentimento do proprietário desse lar, né, quando eu digo proprietário, é quem vive naquele ambiente, de sentir o que está precisando e, através dos elementos, que são as matérias-primas, criar os cheiros adequados para o seu lar. Então, aí, a gente tem uma outra conexão olfativa, né, que não é com o nosso próprio corpo, com a nossa própria essência, com a nossa própria emoção, mas com a emoção, né, e com a essência da nossa casa. Todo este sentimento sensível e prazeroso merece ser compartilhado. É o que sente no coração a nossa especialista. Por isso, ela criou uma oficina para divulgar a cultura da perfumaria. O perfume, ele existe desde a pré-história, né, a palavra perfume é parfum, do latim, e significa através da fumaça. Então, o homem descobriu o fogo e descobriu o perfume junto, né, então... E ao longo da história, o perfume, ele exerce muitos impactos. Impactos econômicos, impactos sociais, impactos de desenvolvimento humano. E aí, eu conto um pouquinho dessa história para elas, nessa oficina piloto, né? Oficina piloto não, oficina desafio, né? E, na sequência, eu falei um pouco do vocabulário. Falei assim, sabia que existem alguns termos que se chamam memória olfativa, nota olfativa, pirâmide olfativa? São termos utilizados, né, na indústria da perfumaria. E que, se a gente começa a conhecer, significa um pouco de autoconhecimento também, né? Porque você conhecer as notas olfativas que se conectam com você, você descobre um pouco mais a sua própria essência. Então, aí veio uma outra admiração aí da parte dessas meninas. E na terceira parte, né, da oficina, e aí eu tava achando, eu falei, vou ficar 15 minutos nessa parte, porque elas não vão ter paciência. Eu estava há uma hora e vinte conversando com elas e elas perguntando. Foi muito prazeroso. E aí, na sequência, é o mão na massa, né? Então, eu falei, como é que eu vou explicar para essas meninas como é que faz perfume? Então, assim, entre pipetas e beckers, a gente se divertiu bastante. Então, eu levei a fórmula já mais estratificada para facilitar, identificando as notas, né? Eram 15 notas olfativas. Quando eu falo nota olfativa, uma lavanda, um jasmin, para elas conhecerem, irem identificando. E aí, montarem realmente seu perfume, né? E tinha frasquinho, tinha tampa, tinha válvula, tinha embalagem, tinha até logomarca, né? Logomarca era o nome dessas meninas. E aí, isso passou, ela sempre comentando, quando acabou o perfume, algumas mães me ligaram. Ai, acabou o perfume, agora ela só sai com esse perfume que ela fez, que era o perfume dela. E aí, eu falei, por que não, né? Extrapolar um pouco e começar a ampliar esse universo para outras pessoas, já que estão se divertindo tanto. E aí, eu parei para pensar, qual seria o meu propósito com a perfumaria? Eu não sou perfumista, eu não sou nem química, né? Então, eu não posso formar pessoas. Mas eu sou, eu falei assim, eu sou simpática, né? Acho que eu tenho alguma didática, sempre fiz muito treinamento. Então, eu vou montar aí oficinas para democratizar o conhecimento sobre a perfumaria, né? Até olhando, unindo um pouco o mercado e essa alquimia. O Brasil é o maior mercado de perfume no mundo e a gente não sabe falar de perfume. E aí, o público ampliou um pouquinho. Então, hoje eu consigo fazer as oficinas para crianças, para adolescentes, para adultos. E é impressionante como o espanto e a surpresa positiva com esse universo acaba se revelando nesses momentos. As pessoas ficam espantadas com o universo que tem por trás do perfume, do frasquinho e da caixinha. Porque até então, o perfume era frasquinho e caixinha e o cheiro. Mas tem muito mais atrás disso. E para experimentar e apresentar na prática, é preciso colocar as mãos, não é na massa não, mas sim nas essências. É na essência mesmo que a gente coloca. E uma dica muito importante. A hora que for criar um perfume, é muito importante prestar atenção no impacto que ele vai causar. Porque são só 15 segundos entre a gente sentir a fragrância e ele chegar na hipófise. E a hipófise é a que vai desencadear todas as emoções, as memórias e os impulsos na gente. Então, olha, eu sempre falo, tem que estar todo mundo super preparado, conhecer, cheirar bem a fragrância, equilibrar, para poder sair uma composição. Porque o perfume é uma composição, uma composição olfativa. Ele não é uma composição musical, mas ele é uma composição olfativa, tão complexa quanto. Então, como é que funciona o mão na massa? No mão na massa, na essência, a gente cheira diversas fragrâncias. Olha, são mais de 4 mil essências que existem catalogadas hoje. Não dá para cheirar tudo isso. E também a combinação pode dar coisas assim absurdas. Então, eu escolhi uma paleta. É uma paleta de 25 matérias-primas, que a gente cheira, elenca. São notas de saída, cor para o fundo, que se harmonizam nessa construção. Então, tem esse momento de cheirar todas as matérias-primas. Depois de cada um fazer sua formulinha baseado nas matérias-primas que mais gostou. Eu dou uma olhada sempre para ver se vai sair alguma coisa equilibrada ou não. E a gente vai ter um tempinho aí para uma margem de erro. E aí começa toda a brincadeira. E a brincadeira... Todo mundo vira criança, né? Porque vira um laboratório. É o becker, é a pipeta. É milimetricamente colocando a essência. Ter muito cuidado para não derrubar. Porque quando derruba, fica aquele cheiro espalhando aí por todo o ambiente. E ali nasce o perfume. A gente tem um frasquinho, tem a válvula, tem uma logomarca que se chama Meu Perfume ou Minha Casa Perfumada. E todo mundo sai com o produto que construiu ali naquele momento com o aprendizado de uma oficina. Então, é um momento muito prazeroso, muito lúdico. Todo mundo vira criança, é muito divertido. Como tem que ser, né? Porque a oficina tem que ser um momento lúdico, um momento de entretenimento. Este universo parece mesmo muito maior do que os frascos e caixinhas. A perfumaria influencia a vida das pessoas. De quem faz e de quem recebe o lindo presente. A cada oficina que eu realizo, eu acho que eu estou dando um presente para mim mesma e um presente para as pessoas. E essas pessoas estão presenteando também a si mesmas ou presenteando alguém. Por que eu digo que é um presente para mim mesma? Porque despertar nas pessoas a curiosidade, levar esse conhecimento dessa perfumaria para essas pessoas, é algo que é um presente para mim. É algo que eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E de uma maneira lúdica, prazerosa, descontraída, eu consigo levar essa mensagem. Essas pessoas também, elas presenteiam, ou elas constroem um presente para alguém, ou um presente para si mesmas, e elas saem muito felizes. Eu acho que não tem presente maior do que você ver as pessoas que passaram ali 2 horas e meia, 3 horas e meia, com você saindo dali realizadas, animadas e felizes. Realmente, quando eu falo que o perfume é uma passagem para o mundo dos sonhos e das emoções, é o que eu vejo a cada fim de oficina. O que eu vejo a cada fim? Eu acho que eu tenho uma coisa mais descontraída, do tipo assim. Vim conhecer um pouquinho mais esse universo e entre pipetas. Becker e as essências, esse mundo mágico da perfumaria, transformar e... Todas essas matérias-primas em perfumes fantásticos, né? E despertar também o potencial criativo de cada um. Obrigada, né? Me contacta aí pelo WhatsApp 997705332 ou acompanhe a agenda das próximas oficinas pelo Instagram. Obrigada, né? Obrigada. 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 Obrigada.